Oi pessoal, estou aqui para mais uma rotina, minha gente. Me levantei agora, arrumei minha cama e vou fazer ali umas atividades e vou mostrando para vocês. Oi, minha gente, vamos olhar aqui, minha gente, uma suba, né, de milho, para fazer com o escudo. Esse celular, minha gente, tem a imagem escura, viu? Aí, tá eu aqui, né, botei um saquinho desse, mais outro quase meio, e mais uma boa parte desse, minha gente, de todo, que é bastante cachorro, né, aí eu faço, a gente come eles também. Vou pegar o sal, minha gente. Então, é assim, meus amores, hoje eu resolvi, né, mostrar para vocês a minha rotina, dona de casa. E de tudo, hoje eu faço um pouco, a minha gente mexe com a mão mesmo, porque é assim mesmo, né? Vou estar com uma colher mexendo aqui, nada, é uma interfuba, tem que mexer bem mexido. Então, é assim, pessoal, ó, uma baciada de água, e às vezes ainda não dá, minha gente, ainda tem que molhar, botar mais água. Aí, agora eu já boto a cuscuzera no fogo, para a água ir ferver, né, porque depois o cuscuzinho já cozinha. Olha aqui, minha gente, já botei, né, a cuscuzera no fogo com água, para já ir esquentando, para quando eu botar a massa molhada, para fazer o cuscuzinho, a água já está bem, bem esperta, né, o fervendo mesmo, aí no chão de cozinha. Então, eu vou levar vocês ali comigo, minha gente. Olha aqui, minha gente, tem que trazer milho, ó, para as galinhas, deixar elas comendo aqui. Eu vou aqui junto com vocês, botar, eu esqueci, né, que é, botar aqui, milho, é, as bananas do cuscuzinho, gente. Tem os marimbona, ó. Tem que fazer um dia botar. Então, daí a gente bota as bananas deles aqui, machado deles vem e come. Eles já estão ali, ó, subindo. Em vários cantos, minha gente, que eles comem. Eu boto aqui também, ó, numa telha. Vem para cá, minha gente, boto mais nesse outro, ó. É assim todo dia, minha rotina, minha gente. Ali, as comadre comendo, né, é dois galos, minha gente. Porque a gente já era para ter matado um e a gente ainda não matou. Um ali e o outro ali. É pai e filho. Aí eu trago também, minha gente, as bananas, jogar aqui com as galinhas, adoro. Olha o que as benditas fizeram. Arrubaram o milho aqui. Ti, 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 ti. Não é assim, né, minha gente? Porque se chamam as galinhas. Ti, ti. Tá assim, minha gente, minha rotina já começa desse jeito. Oi, pessoal, ainda fazendo parte, né, minha gente, da rotina, né, dona de casa aqui. Depois do café, ó, a bagunça que fica, né. É panela, é cuscuseira, é assadeira. Tictificador, minha gente, porque eu tô no propósito do café. Não tô tomando café. Aí eu faço um suquinho, né, pra não tomar água toda hora, água na hora da refeição. Aí fiz suco. Aí vem pra cá, ó. Daqui a pouco, né, preciso dar tudo isso aqui limpo, lavado e eu mostro pra vocês. Aqui, minha gente, os pratos lavados, né. Tá tudo lavadinho aqui na mesa. E eu vou ali, né, botar o feijão no fogo. Já fiz o fogo, o fogo tá pegando, então eu vou botar o feijão. Olha aqui, pessoal, a panela, né, já tá no fogo, que eu vou botar feijão no fogo hoje. Hoje é dia de cozinhar feijão. O fogo já tá ali pegando. É um fogãozinho de carvão. Então eu vou botar o feijão, né, aqui no fogo agora. E é assim, minha gente, né, dona de casa não para. Tá naquilo feijãozinho no fogo. E vou encerrando esse vídeo, né, é uma rotinazinha de dona de casa mostrando algumas coisas. Agora eu vou barrer, enxugar os pratos, né, guardar e barrer a casa. E vou ali, minha gente, ajeitar umas plantinhas, né, que estão necessitando de cuidados. Então quem não for inscrito no meu canal, se inscreva, curta, comente. E ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E até o próximo. Tá aqui, minha gente, é o feijão no fogo. Até o próximo. Beijo para vocês. Bom domingo. Olha aqui, minha gente, vem ajeitar aqui um pé de planta. E ele tem essa linda flor. E eu quis mostrar para vocês. É um hibisco. Pé de hibisco. E ele bota essa linda flor que tinha acabado de cair. E eu vim cuidar dele, ó, molhei. Botei esterco. E tá aí, né. Quero muito cultivar porque a flor dele é muito linda.